O pessoal tá falando aqui pra você dar uma palhinha do aconchego aqui. Imagina ela chegando pra um cara... Dá uma palhinha aí, como... Aqui, ó. Estou. Aqui, o cara sai pra fora. De volta pro meu aconchego. Tô com ele. Aí, vai. Trazendo na mala bastante saudade. Aí, rapaz. Vai, vai. Ó, Sérgio. Vai. Querendo um sorriso sincero, um abraço. Para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo É, Elba, tu achas... Eu vou falar um negócio, hoje eu gravei o dia inteiro. Tô com a voz, tá vendo? Minha voz tá mais pra Betânia agora. É, Barraba. Você acha que você, com essa vozinha, chega no ouvidinho ali do teu broto ali... O cara se derrete, Elba. Para. Essa tua arma é a maior arma, né? Eu não vou... Eu quero é conhecer o Santo Antônio da sua mãe. Eu vou na sua mãe Perguntar pra ela qual é a receita, O que é que ela tá fazendo E como é que ela tá agradando esse... O que é que ela tá fazendo? Em! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.